Hoje, muitos pregadores em todo o mundo procuram fazer tentativas de recriar as histórias narradas e os milagres da Bíblia, mas para a tristeza de muitos, terminaram desastrosamente. Imagina entrar dentro de uma jaula de leões e se passar pelo profeta Daniel da Bíblia? Ou tentar fazer o jejum que Jesus fez e sobreviver? Não queremos desmerecer a fé de ninguém, mas o que precisamos é de aprender a abraçar o pensamento racional em vez de obscurecer os nossos sentidos com ideologias religiosas que só terminarão em tristeza e não oferecerá nada de valor e edificação espiritual. Às vezes podemos nos confundir ou superestimar nossas próprias capacidades. O problema é unir isso ao fato de tentar desafiar a morte, o que pode acabar não tendo um resultado muito positivo ou bem perigoso. O que vamos ver neste vídeo são histórias que se desenrolam ao redor do mundo que parecem difíceis de acreditar. São situações fora do comum. São religiosos que fazem verdadeiras loucuras em nome da fé. Uma das características mais famosas da cidade de Ibadan, no estado de Oyo, no sudoeste da Nigéria, é o seu Jardim Zoológico de Ibadan, um dos mais antigos do país. O zoológico abriga vários animais, mas o mais lendário de todos são os leões. Para muitos visitantes, uma viagem ao famoso zoológico não está completa, sem ver os majestosos leões. Assim foi durante um evento no ano de 1991, toda Ibadan estava fervilhando com a emoção, naturalmente, em um dos principais pontos de atração para muitas famílias, casais e turistas, e a grande atração era os leões do zoológico. No entanto, sem o conhecimento de todos os outros visitantes, havia um visitante em particular que tinha outra agenda sinistra. Um profeta por nome Daniel Abodunrin não estava com a intenção de ver os leões e muito menos tirar algumas fotos memoráveis com eles. Mas sim, o seu objetivo era demonstrar algo que nunca havia sido feito antes. Seu plano era replicar o que estava escrito na Bíblia Sagrada há milhares de anos. De um profeta chamado Daniel, que foi jogado na cova dos leões e sobreviveu. É isso mesmo! Esse pastor africano tenta recriar o que foi narrado na Bíblia sobre Daniel na cova dos leões. Segundo conta a reportagem dos jornais da época, que o pastor Abodunrin vestiu um manto vermelho esvoaçante e segurou sua grande Bíblia Sagrada. Enquanto ele se dirigia para o recinto dos leões, os alarmados tratadores do zoológico gritaram e o avisaram. Alguns outros registros afirmam que ele entrou furtivamente e tudo aconteceu muito rápido, enquanto outra versão diz que ele conseguiu convencer um dos tratadores do zoológico a permitir que ele entre e deixe Deus demonstrar sinais e prodígios, dizendo que o Deus de Daniel é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Movido pelo zelo e pela paixão da sua religião e com a maior crença de que seria salvo pelo Espírito Santo ou que os anjos paralisariam os leões como fizeram com Daniel da Bíblia, o profeta Abodunrin caminhou até a jaula dos leões e falando versículos bíblicos e contorcendo-se o corpo. Uma multidão se reuniu para ver aquilo que seria o espetáculo do ano. Mas dentro da cova dos leões, algo interessante estava acontecendo com o nigeriano Daniel e as feras felinas. Quando Abodunrin se aproximou deles, os grandes felinos recuaram e se moveram em direção a um canto da jaula. Esse foi o instinto deles. Eles se afastaram do saqueador suposto homem de Deus. Ele parecia determinado a intimidar os leões e transformá-los em animais manso. Ele sentiu que possuía toda a autoridade celestial e poderes espirituais para convocar anjos para enfraquecer os leões. A única maneira de paralisar um leão num instante é usar um dardo tranquilizante, o que é apenas bom senso. Mas o profeta sentia que as coisas no mundo físico eram controladas no reino dos espíritos e não havia necessidade de nenhum dardo tranquilizante. Ele usaria seu exemplar da Bíblia como sedativo para os leões. Ele rejeitou aqueles que o alertaram sobre uma morte iminente, pois eles tinham mentes carnais e não podiam entender as coisas do espírito. Pessoas racionais na plateia olhavam horrorizadas, pois parecia que um banquete estava pronto. E de repente o pior acontece. Num piscar de olhos, os leões ergueram seus corpos enormes e atacaram o profeta Daniel Abudunrin. Em questão de segundos ele foi feito em pedaços. Ele morreu no local e os leões comeram seus restos mortais. O que restou do audacioso pregador foi posteriormente recuperado e é o que você pode ver nessa única foto. Segundo a reportagem do jornal diz que, no entanto, houve alguns cristãos que realmente acreditam que o pastor era um verdadeiro homem de Deus e que os leões estavam realmente possuídos por demônios por terem atacado o ungido homem de Deus. Este grupo de cristãos ficou furioso e exigiu que os leões fossem mortos. Este que vemos é Alec Ndiwani, um líder religioso de uma igreja em Zion, na África do Sul. Ele também caiu nessa ideia de provar que tem poder do Senhor Deus sobre os animais. Tudo aconteceu no ano de 2016 durante um safári no Parque Nacional Kruger, na África do Sul. Enquanto Alec fazia a excursão com membros da sua igreja, de repente se convenceu de que o Espírito Santo o havia enchido com a força de sanção, e sentiu-se que lhe fora dado o poder de matar um leão com as próprias mãos, e ele iria provar isso naquele momento. O profeta Alec Ndiwani supostamente avistou de longe um bando de leões comendo uma impala e não pensou duas vezes em pôr sua fé em pratica. Rapidamente ele abriu a porta do carro, saindo correndo em direção ao bando de leões para subjugá-los. E os leões imediatamente o consideraram uma presa fácil e atacaram. Contudo, ao se aproximar do rei da selva para uma possível luta, o líder religioso percebeu que Deus não estava disposto em ajudá-lo e após o leão começar a correr em sua direção. O profeta Alec Ndiwani fugiu de volta para o carro, mas não antes de sua nádega ser mordida por um dos leões. Ele só foi salvo de novos ferimentos ou possível morte quando o guarda florestal disparou tiros para assustar os leões. Segundo o que ele disse aos portais de notícias, que não sabia o que deu nele, pois achava que o senhor queria usá-lo para mostrar seu poder sobre os animais. O que infelizmente não aconteceu e o religioso Alec Ndiwani foi levado às pressas para o hospital para uma cirurgia de emergência para suturar as feridas e, mais tarde, recebeu alta. Ainda bem que esse foi salvo e, espero, não mais querer desafiar a própria morte. Embora há que diga que esse acontecimento não procede. Isso porque o porta-voz do parque desconhece esse incidente com o pastor. Ao menos não chegou a ter eles o ocorrido. O que sabemos é que o susto que o pastor levou virou notícias em vários portais de notícias da internet. Como diz a Bíblia Sagrada, durante seu ministério terreno, Jesus realizou muitos milagres. Assim como conta a história bíblica sobre Jesus que ele jejuou durante 40 dias, muitos pastores tentam quebrar esse recorde a todo custo. Um deles que tentou imitar Jesus foi o pastor sul-africano Alfred Nedlovo. O pastor de 40 anos era conhecido como uma pessoa muito espiritual, com muita fé em Deus. Ele saiu de casa para uma jornada espiritual no dia 17 de junho de 2016. Sem comida, sem água, ele decidiu deixar coisas do mundo para trás e foi fazer orações, ou melhor, um jejum seco. Mas, infelizmente, o plano do pastor não deu certo e ele acabou morrendo de desnutrição há cerca de 30 dias depois. O seu corpo foi encontrado no deserto por um desconhecido que informou a polícia que acabou informando a família do pastor. E o acontecimento virou notícias em vários sites da internet. Justamente quando a gente pensa que a loucura não pode ser levada a um novo nível, algumas pessoas trabalham duro para estabelecer novos recordes. Esse caso que vamos mostrar não dá para sentir pena do pastor, e sim da vítima que se submeteu às ordens do pastor. Membros de uma igreja na África do Sul ficaram em estado de choque no ano de 2016, depois que uma mulher passou por uma tentativa de milagre que não acabou dando certo. Tudo aconteceu na igreja Assembleia Geral Zion Mount, cujo pastor é Letebo Rabalango. Neste dia, ele tentava ensinar aos membros sobre a demonstração de poder e tentando enfatizar que se Jesus poderia andar sobre as águas, qualquer um também poderia fazer qualquer coisa usando o poder da fé. Até que chegou um momento em que o religioso Rabalango convidou uma jovem mulher que enfrentava problemas de saúde para vir até o altar e participar de um milagre. Ele pediu a ela para se deitar no chão ao lado de um enorme alto-falante e, em seguida, ordenou que seus ajudantes pegassem o aparelho gigante e o colocassem em cima de seu corpo, prometendo que ela não sentiria dor e que essa seria a prova do milagre. É isso mesmo? Como se não bastasse, o peso do alto-falante não fosse já suficientemente pesado. O religioso ainda subiu em cima dele para adicionar ainda mais pressão ao corpo da mulher. E a imagem registrada na época mostra o pastor sentado no alto-falante, olhando para a mulher e falando em um microfone. Durante todo o ritual de milagre, a vítima permaneceu quieta, mas ninguém se preocupou em verificar se ela estava bem. Quando ele finalmente desceu e ordenou que ela levantasse, ela não respondeu e os fiéis constataram que ela havia desmaiado. Mas não demorou muito e ela voltou à consciência. E depois de receber os primeiros socorros dos fiéis, ela se queixou de sentir uma costela quebrada, o que logo foi levada a um hospital próximo. No hospital, após algumas tentativas de socorro, ela foi declarada morta. O que comprovou é que o peso do aparelho esmagou seus pulmões. E o pastor que causou sua morte ao ser confrontado sobre o incidente, ainda colocou a culpa na vítima, acusando-a de ter tão pouca fé por não ter podido suportar uma tarefa tão simples de um alto-falante. Com a notícia da jovem que veio a óbito, os fiéis ficaram abalados por presenciar aquela cena da jovem suportando o alto-falante, e agora em saber de que ela já não estava mais entre eles. Esses casos trágicos que mostramos que tentar imitar os profetas da Bíblia pode levar a consequências devastadoras, como o que fizeram esses pastores que desafiaram a Deus e acabaram perdendo suas vidas. A verdadeira fé em Deus não está em realizações extraordinárias, mas em viver de acordo com seus princípios e mandamentos. A obediência a Deus é o verdadeiro custo do discipulado, e é através dela que podemos encontrar a vida abundante que Ele promete aos seus seguidores. Lembre-se de que a fé verdadeira não exige que arrisquemos nossas vidas, mas sim que vivamos uma vida de amor, serviço e obediência a Deus. A jornada de imitar a Cristo é uma busca constante por crescimento espiritual. Isso requer um olhar profundo para a Palavra de Deus, compreendendo os ensinamentos de Jesus, absorvendo Sua compaixão, amor e misericórdia. A cada passo, somos desafiados a nos perguntar Estou vivendo de maneira que reflete Cristo? Estou vivendo de maneira que reflete Cristo?